Aos artistas em Itajubá. Bom, vamos agora conversar com a médica da Clínica Rocage, especialista em dermatologia. Ela é a minha amiga Graciele Pestes. Graciele, é um grande prazer estar te recebendo. Bom dia. Bom dia, Otávio. O prazer é meu. Bom dia, ouvintes. Graciele, você sempre está aprontando aqui. Perdão. E, dessa vez, o nosso assunto é psoríase. Numa outra oportunidade, nós falamos também de um problema que dá no nariz, que o nariz fica meio até azul, que é a... Rinofima, que é causada pela rosácea. Rosácea. E agora nós vamos falar sobre psoríase. Isso. Então, já para diferenciar, eu gostaria que você explicasse o que é a psoríase. Bom, a psoríase é uma doença inflamatória da pele. Ela se caracteriza por lesões vermelhas e descamativas. Os locais mais comuns são cotovelo, joelhos, couro cabeludo, mas também pode acometer palmas e plantas, até as unhas e pode até chegar a acometer articulação. Agora, nesse ponto, pergunto, qual é a diferença para a rosácea? É bem diferente. Os mecanismos imunológicos da rosácea têm mais relação com vasos, com os vasos sanguíneos. Certo. Os mecanismos imunológicos da psoríase, eles são principalmente relacionados a fator genético e o que desencadeia a inflamação, todos os fatores inflamatórios da região onde tem as lesões, fazem com que tenha um aumento da produção de células da pele. A renovação celular se torna mais rápida naquele local. Então, em vez de levar 28 a 30 dias para ter todo o processo de renovação celular, naquela placa de psoríase, essa renovação acaba 2, 3 dias. Por isso que tem um acúmulo de células ali, a lesão costuma ficar grossa e bem descamativa. Ah, então a questão é essa. A psoríase, ela descama rapidamente. Descama bastante. E a rosácea, mas na aparência é muito diferente? É bem diferente. A rosácea, ela se manifesta principalmente na face, com o vermelho da face e com lesões que podem parecer a acne, com pápulas e pústulas. A psoríase, ela se manifesta principalmente joelho, cotovelo, couro cabeludo. Na face, ela não é muito comum. Geralmente, ela pega assim o entorno do cabelo, pode pegar as orelhas, acometer as orelhas. Então, não fica no centro da face como é rosácea. Então, tem pessoas que você percebe que na borda do couro cabeludo é meio rosado. E tem, em alguns casos, até na barba. Se a pessoa tem barba, você vê que na borda da barba tem uma mancha rosada. Isso é psoríase? Isso pode ser psoríase, mas o mais comum é ser dermatite seborreica, que é um diagnóstico diferencial mesmo da psoríase. A dermatite seborreica, ela também se manifesta em couro cabeludo, orelhas, e ela pega também as sobrancelhas, a região centro-facial, perto do nariz, na região da barba. É um pouquinho diferente. Mas é um diagnóstico que precisa ser feito em relação às duas, pode ser parecida. Porque a psoríase pode ficar só no couro cabeludo e parecer a dermatite seborreica quando ela está mais leve. Quando a psoríase já está mais intensa, a gente consegue classificar bem, diferenciar bem, porque na psoríase a placa geralmente é mais grossa. E quando a gente atrita essa placa, tira a casquinha, surge um orvalho sangrento, que é o sinal de auspites, que é um sinal característico da psoríase. Onde há as placas de psoríase, e se a gente fizer essa remoção dessa crosta, dessa camadinha que está descamando ali, mas a que está mais fixa na pele, tem um sangramento leve. E isso é uma das coisas que faz diagnóstico. Olha, foi a maneira mais poética que eu escutei até hoje para sangramento. Sai um orvalho sangrento. Qual é o incômodo para quem tem psoríase que ele causa, além da aparência, evidentemente? Essa é uma doença que afeta muito a qualidade de vida das pessoas. É uma doença que, como é na pele e em regiões que as pessoas podem ver de longe, isso afeta muito a autoestima. Além disso, ela faz coçar muitas vezes, e a coceira pode ser bem incômoda. Essas descamações, elas podem ficar no local de trabalho, em volta da pessoa. Às vezes, elas têm um quadro tão intenso que pode pegar o corpo todo e ter uma descamação muito importante. Sem o tratamento, a psoríase avança, ou seja, eu tenho a psoríase leve no cotovelo, por exemplo, não tenho, mas já vi gente que tem. Quem trabalha há muito tempo sentado em mesa, que às vezes confunde aquele calo, ele desfaça às vezes umas psoríase ali. Pode parecer. Isso, se não tratar, pode avançar? Não é se não tratar. É assim, existem alguns fatores que podem fazer com que essa psoríase evolua. É assim, Otávio, 1% da população tem psoríase. A psoríase, geralmente, ela é discreta, uma placa só, num lugar só. Agora, ela pode vir a piorar bastante e tem alguns fatores que podem levar a isso. Tem algumas medicações que podem influenciar e piorar. O estresse, principalmente, além de ser um fator que desencadeia a psoríase, ele pode piorar bastante. E os quadros de infecção. A psoríase, a pessoa pode não ter tido em nenhum momento e, de repente, ela ficou resfriada, teve uma infecção na garganta, passou um pouquinho e ela começa a ter psoríase, porque ela já tinha um fator genético e ela teve um gatilho. A psoríase é genética? Hoje a gente já está bem estabelecido. A gente já sabe quais são os cromossomos que têm os genes ali para a psoríase, mas não é uma doença que é totalmente genética. Por quê? Se a gente pegar dois irmãos gêmeos idênticos, se um tiver, é 70% de chance do outro ter. Se eles não forem gêmeos idênticos, é mais ou menos 30% a chance do outro ter. Então, assim, existe o fator genético, a gente já sabe, tem a localização, mas ele pode desenvolver ou não, mesmo tendo esse gene. O que vai desengatilhar, o que vai fazer desenvolver, pode ser fatores ambientais, as infecções e os períodos de estresse. Então, só para me esclarecer, a pessoa que não tem na história, na família, a história da psoríase, ela pode vir a ter? Pode. Pode, vai sair do que perde. Mesmo não tendo nenhum caso na família, ela pode ter algumas mutações genéticas e, às vezes, a gente tem psoríase em pessoas que a gente não encontra esses genes, entendeu? E que, geralmente, aparece mais tardiamente, depois dos 60 anos. A gente tem dois picos de incidência de psoríase. Por volta dos 20 anos, que são, geralmente, as que são mais relacionadas com o fator genético, o fator familiar, e a gente tem um pico por volta dos 60 anos, que a gente acredita que tenha relação com alterações imunológicas por processos infecciosos, autoimunes, aí não é bem definido. Aí vai outra pergunta. Tem cura? A psoríase é uma doença crônica. Ela tem tratamento. É possível a pessoa ficar sem lesão. Isso é muito importante as pessoas saberem, porque fala assim, ah, é crônica, é para sempre e não cura. Não é que curar, não é ficar sem lesão. Ficar sem lesão pode acontecer com tratamento. Agora, nunca mais voltar, que seria curar, isso a gente não consegue. Em alguns tempos em tempos, a pessoa pode voltar a ter a doença, a manifestação da doença, né? Então, a partir do momento que ela teve a primeira vez, ela pode tratar, ficar sem nada, em alguns períodos voltar e precisar continuar o tratamento. Ou então, a gente tem que fazer um tratamento de manutenção, para evitar que fique voltando. Ou seja, no tratamento, com o tratamento, a psoríase desaparece, na aparência. Ela some? Ela pode desaparecer. A mancha pode sofrer. Isso não dá para falar em 100%, tá? Ah, ok. Muitas vezes, a gente não adianta só o tratamento com medicação. É necessário um acompanhamento psicológico, às vezes a pessoa precisa contribuir com meditação, yoga, a... Olha. A... como fala? A acupuntura. Pode ajudar bastante, porque tem esse fator emocional que está muito bem estabelecido, que piora e desencadeia. Outra coisa é o uso de álcool, a obesidade, o tabagismo. Essas coisas também podem piorar a psoríase, manter a psoríase. Às vezes, a pessoa tem algumas doenças que precisam de algumas medicações que pioram a psoríase. Por exemplo, alguns anti-inflamatórios, beta-bloqueadores, algumas medicações para pressão alta. Então, a gente tem que levar em conta um monte de coisa. Por isso que não é um tratamento fácil. É uma manchinha complicada. É, mas que se a pessoa estiver disposta, querer se ajudar, porque muitas vezes a pessoa fala assim, ah, isso é para sempre. Se conforma, se veste, se tampa, se esconde, né? Tem uma depressão por causa disso, que pode ser intensa, pode levar ao suicídio. E não trata. E aí, não sabe que existe como melhorar. Tem solução, sim, que dá para melhorar bastante. Em função disso, já tem pergunta aí, Priscila. Bom dia. Bom dia. A nossa ouvinte, Leia, disse que o filho dela tem 31 anos e tem psoríase. E quando o quadro está muito atacado, ele usa o óleo Dersane. Só que ela notou que isso piora. Então, ela queria saber se tem algum outro creme, algum outro óleo que o filho dela possa estar usando. Na psoríase, é muito importante fazer a hidratação da pele. Essa pele tem que estar bem hidratada, porque daí você consegue diminuir um pouquinho a inflamação e diminuir principalmente aquelas fissuras que podem formar. Quando a pele está mais seca, ela pode abrir e até sangrar bastante. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, ah, usa Dersane. Porque, teoricamente, ele hidrata, ele deixa mais úmida a região, né? Mas isso, ele não é o tratamento da inflamação. Então, assim, em períodos que a psoríase está bem tranquila, não está muito ativa, os óleos, o hidratante e até um pouco de exposição solar, ajuda bastante a manter sem. Quando já está naquele período crítico, que é período de crise, aí ele vai precisar de outras medicações, que podem ser locais, pode ser usado a fototerapia, que é uma terapia com ultravioleta, como pode ser necessário medicações orais mais intensas e até chegar a medicações que são chamadas biológicas, que são para aquela psoríase que não resolve de jeito nenhum. Graciele, como encontrar a doutora Graciele Pestes? Me encontrem na rua Antônio Simão Mauá, de 536, na clínica Rocage. Ou pelo Face, doutora Graciele Pestes, e tem o site www.gracieleperches.com. O telefone da Rocage é 3622-0405. E qualquer dúvida, qualquer que surgir, pode me mandar pelo Face ou pelo site, eu respondo rapidamente. E nesse final de semana, o artigo sobre psoríase da doutora Graciele Pestes estará sendo publicado no conexãoitajubá.com.br. É isso aí. Conversei aqui com a doutora Graciele Pestes, médica da clínica Rocage. A doutora Graciele Pestes, médica da clínica Rocage.